Música Música What are they doing in my yard? Música Música What are they doing in my yard? What are they doing? This is my yard, my yard Música This is my yard, my yard Isso é meu barra! Eu não posso voltar para a casa! Isso é meu barra! O que é eu jogar? Meu barra! Isso é meu barra! Isso é meu barra! Cora! Isso é meu barra! Isso é meu barra! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, eu vou ficar com isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.